Olá galera, bora falar de Botafogo? Antes de tudo, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. Após o adiamento de duas rodadas do Brasileirão, o Fogão que jogaria no sábado passado, contra o Corinthians, e no próximo sábado contra a equipe do Fluminense, ganhou mais uns dias para recuperar alguns jogadores do elenco, e até mesmo para poder intensificar os treinamentos, visto que estes jogos foram adiados devido aos graves problemas de chuvas que estão provocando caos em determinados locais do sul do país. Na próxima quarta-feira, o famoso depois de amanhã, o Botafogo tem jogo difícil, onde enfrentará o Vitória no Barradão pela Copa do Brasil. O glorioso que venceu a primeira partida no Newton Santos pelo placar de 1 a 0, pode jogar até pelo empate diante da equipe baiana, sendo que se sair derrotado pela diferença de um gol, a disputa será nos pênaltis. O Fogão está bastante motivado para esta partida, visto que a equipe está em uma crescente, em todas as competições desta temporada, além do time defender uma invencibilidade de quase 10 anos no Barradão contra o Vitória. É dia e hora de mais uma decisão. Bora, bora, bora Botafogo. Até a próxima!